Hoje eu resolvi sair com a minha família pra gente jantar, a gente vai jantar lá no Outback Então eu vou mostrar melhor pra vocês aqui como é que é a comida, como é o restaurante lá, se realmente a comida é boa, funciona Então tenho certeza que vai ser super divertido, vou reencontrar também meus irmãos, vou ver se eu filme na hora que eu encontrar eles E pra mostrar melhor tudo pra vocês o que que tá acontecendo Vou fazer uma make super rápida porque eu já tô atrasada, como sempre Mas não é porque vai ser uma make rápida que não vai ser boa, bonita, sabe? Daquele jeito que a gente gosta, então me acompanhem aí e vamos logo lá pra make Já preenchei aqui a minha sobrancelha bem rapidinho, olha só, foi muito rápido, só passei uma sombra aqui de sobrancelha, essa aqui da Ruby Rose Agora a gente vai passar a base, ó, vou usar a base da Boca Rosa Corretivo da Vizella tá sendo o meu preferido do momento, tô amando ele, não craquela, maravilhoso Ó a base da Vizella tá sendo o meu preferido do momento, tô amando ele, não craque a gente E aí E aí Música Música Preparação de pele já tá ok, agora nos olhos eu vou colocar algo só pra dar uma corzinha, eu faço sempre isso quando eu tô na pressa assim, mas quero deixar algo transparecido nos meus olhos. Então eu vou colocar essa sombra aqui, vou misturar essa sombra mais laranja aqui assim, quente, com esse laranjinha aqui, olha que ele é mais aberto. Esses dois e vou passar nos meus olhos tranquilamente. Música Fiz aqui um delineado bem rapidinho, ó, bem rápido mesmo. Agora eu vou colocar esses cílios postiços aqui, ó. Depois que eu descobri essa pinça pra cílios, praticidade total, não largo mais por nada. Aí eu vou colocar a cola de cílios aqui, olha. Essa cola de cílios também é um delineador, vocês acreditam? Eu fiquei chocada, realmente não sabia que tinha isso e eu adorei. E ela seca super rápido, mais rápido do que as colas de cílios normais, sabe? E aí, vamos aplicar aqui. Música Aplicadinho, vamos aplicar o outro agora. Música Vou aplicar aqui o rímel. Só pra deixar tudo uniformizado aqui. Música Pra finalizar a make, ó, foi uma make bem tranquila, como vocês viram, muito rápida. É, vou aplicar aqui o lip tint da Bruna Tavares, que fica muito lindo. Parece que realmente eu tô com um batom, sabe? De tão pigmentado que ele é. Música Subi aqui no sofá pra mostrar melhor pra vocês o look. Que, gente, sério, são muito baixinhas. Se eu colocar aqui, ó, vocês quase não conseguem ver. Então, tenho que subir aqui pra ficar melhor. Então, ó, vocês me ajudaram muito lá no Insta. Coloquei de acessório essa choker aqui. Uma argola douradinha. Esse cropped preto de renda. E uma calça preta junto com a jaqueta pra dar um estilinho, sabe? E aí, ó, o look de hoje é esse. E pra melhorar ainda mais, hoje é aniversário do meu avô também. Vocês acreditam? Aí a gente fez aqui o bolo. A responsabilidade do bolo tá toda comigo, né? Então, vocês já viram que eu tô nervosa pra segurar esse bolo aqui. Quando a gente vai indo no carro pro shopping. E aí, ó, ele tá fazendo 60 anos hoje. Então, assim, tudo lindo. Eu tô é doida pra devorar esse bolo já. Chegamos aqui no shopping. A gente tá esperando aqui no restaurante, ó. Viemos aqui no Tibete. E aí, tô aqui com o bolo. Por isso que o Matheus tá gravando aqui pra mim. O Matheus pediu pra mim também, né? Estamos fazendo o pedido aqui. Mas você não tá vendo aí o contato? Não. O Matheus simplesmente ainda nem fez o pedido dele. O Miguel já tá aqui adiantado, já fez. Não foi? Dá um salve aí, Miguel. Miguel. O Miguel tá com raiva porque eu disse pra ele ficar quieto. Que ele tava querendo pular no shopping. E o pior, a gente tá aqui no feedback e ele quer assistir. O auge. Tudo isso é só pra ti? Ah, tu não vai me dar um pouquinho, não? Caramba, gente. Não vou zoar. Meu Deus. Tá, mano. Eita, fome. Pedi isso aqui só pra entrada, só pra começar. E esse suquinho aqui, primeira vez que eu vou provar esse suco de morango com laranja, é? Morango com laranja. Mas aí, olha que bem que chegamos. Eu já filmei, vida. O teu, ele quer porque quer mostrar o hambúrguer. Pra quem não sabe, minha irmã é total grudada com o Matheus, simplesmente. Ela chegou, veio direto pro colô dele. Nem ligou pra mim, né? Manuela. Nem liga. Só liga pro Matheus agora, é isso? Ele já foi logo parecendo batata, que ela ama. Eles que pegaram uma mesa aqui no restaurante só pra eles. Aí você tem a mesa das crianças, entendeu? Ninguém se mete. Vai, Manu. Sobe lá pra ir com eles. Olha aqui pra Mona. Olha aqui pra Mona. Dá um oizinho pra câmera. Oi. O que é esse de ter aí na tua mão? Ô, meu Deus. Meu Deus. Gente, não aguento. Simplesmente, eles vieram do nada pra cá pra essa mesa e pegaram isso só pra eles. Sendo trocada aqui, olha, na cara de pau. É, Egoa, não dá. Atrás de mim ainda. O quê? Eu sendo trocada aqui. Olha aí. É, Egoa, mãe de pista, vida. Dá um oi. Oi, meus amores. Pai. Meu Deus. Ei, pai. Dá um oi. Dá um oi, pai. Tchau, 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 tchau Tchau.